O Tribunal Superior Eleitoral aprovou regras para o uso da inteligência artificial em campanhas políticas. Em caso de descumprimento, poderá haver cassação do registro ou do mandato. As regras definidas pelo TSE já valem para as eleições deste ano. Em relação à tecnologia, por exemplo, está a obrigação da identificação de conteúdo criado com inteligência artificial. Ou seja, a IA pode até ser usada, desde que não seja para enganar os eleitores e que seja alertada de forma clara. É diferente dos deepfakes quando a voz e o rosto de uma pessoa são adulterados para que elas pareçam estar dizendo algo que não disseram. Os deepfakes estão totalmente proibidos. No caso dos chatbots, o uso também passa a ser limitado. Pode haver interação entre máquinas e humanos, mas os chatbots não podem fingir que são os próprios candidatos numa conversa com os eleitores. O TSE também aprovou regras para combater a desinformação, exigindo das plataformas digitais medidas que diminuam a circulação de mentiras. As plataformas também podem ser responsabilizadas caso não removam do ar discursos de ódio ou antidemocráticos. Essas regras chegam em boa hora, já que existe uma preocupação crescente no mundo inteiro sobre o impacto da inteligência artificial na manipulação da percepção das pessoas, com o risco concreto de interferência em processos eleitorais. Mas engana-se quem acredita que os problemas vão desaparecer com as novas medidas. O maior desafio é como fiscalizar irregularidades no mundo digital de pessoas comuns, longe dos holofotes das grandes campanhas. Em materiais oficiais ou postagens feitas por candidatos e partidos, até dá para fazer um controle sobre o material publicado. Só que esse volume é até pequeno se comparado ao que circula, por exemplo, no WhatsApp, com material produzido pelos próprios eleitores, e onde as conversas são privadas e criptografadas de ponta a ponta. E cá entre nós, a maioria das vezes, não é nem necessário um super deepfake sofisticado para enganar as pessoas. Montagem simples de fotos e vídeos com discurso apelativo viralizam quase que livremente por aí. Para esses casos, o melhor remédio é o da educação digital. Nós, eleitores, precisamos criar o hábito de desconfiar e verificar o tempo todo o que chega na palma da nossa mão. O TSE sozinho não será capaz de garantir um ambiente digital adequado para o voto consciente. O TSE sozinho não será capaz de garantir um ambiente digital adequado para o voto consciente.